Música 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 Lembrando que pode ser em Cascavel os jogos da juventude Música 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 Um, dois, três Viva a Arqueta e o Coral Música A Orquestra Sinfônica de Cascavel convida Domingo, às 20 horas no Teatro Municipal de Cascavel Música Junto com o Coral Municipal você não vai perder essa, né? E vários solistas maravilhosos Música É de graça Música 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 Não, 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 não.